Deve descender Isso é mais uma da fábrica Pra tocar no coração E o Silto aqui dez Falando de alguém Foi tão depressa que você chegou Já me enganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, marreta e pirada Não troco por nada Tô apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Engosa, marreta e pirada Não troco por nada Tô apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, marreta e pirada Engosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Eu te amo 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 Legenda por Sônia Ruberti